O que é a Inky World? A Inky World é um estúdio de tatuagem que a gente customizou aqui na nossa cidade do Guarujá, é formado com seis artistas hoje, formado por mim, Fabrício Galdino, pelo Juliano Siqueira, o Março, pelo Augusto, pelo Londarina e pelo Luciano e também pelo nosso cérebro, a Cíntia. Está localizado aqui na Avenida Leomil, 829. Legal, e hoje está acontecendo um evento especial, né? Todo esse pessoal aqui não trabalha lá, né? Tem muita gente aí. Eu ouvi dizer que tem um workshop. Que workshop é esse? Como é que está essa experiência? Então, esse workshop é uma força que a gente reúne para poder valorizar a arte em conjunto, a arte de todos. E a gente se reúne, nós, no nosso espírito, em seis artistas e entra em contato com os nossos amigos que a gente conhece. O intuito é trazer todas as cidades e os estados do nosso Brasil aqui com a gente para esse dia. E esse dia é que a gente divide, passando o nosso conhecimento para eles e eles também ajudam a gente com as perguntas, etc. Tá, é uma troca de experiências para incrementar cada vez mais a arte da tatuagem. Exatamente, levantar mais ainda o nosso nome, né? A cidade, o nosso Guarujá. Beleza, beleza. E você é de? Ribeirão Preto. A gente já estávamos na quinta edição. Já é a quinta edição do evento, olha aí. E essa edição é uma das maiores edições que a gente conseguiu até agora, com a margem de 50 participantes. Ah, vai seguindo assim amanhã, depois vira-feira, né? É isso mesmo, esse que é o intuito, a gente conseguir levar a nossa cidade sempre para cima. Ah, vamos dar a hora. Legal o estabelecimento, o de força, né, para em prol da arte e tudo, tipo, juntar todo mundo, como se separar um espaço, tá ligado? Tratamente ser igual para todo mundo, isso é o diferente, cara. É um tempo para crescimento, né? Exatamente. Muito bacana, parabéns pelo evento, eu vi, eu fiquei sabendo que tem gente aí até de Manaus, participando do workshop. Sim, sim, tem gente de Manaus, do Rio de Janeiro. São Paulo tem de balde, né? Eu tenho bastante amigo de São Paulo. Pessoal de Santos também, presidente de Janeiro. De Santos também, a galera do Guarujá também. Tem o pessoal nosso aqui, a galera do Wink Palace, lá de Vicente de Carvalho. Tem o brother ali também, que é daqui do Guarujá. O Thales, o Michel, seus estudos lá de Vicente de Carvalho. A gente procura sempre se reunir e manter a união, né? Em prol da arte. Legal, olha, parabéns pelo evento. E eu faço votos que o evento cresça cada vez mais aí e engrandeça não só o Guarujá, mas também o Winky World. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, hein? Obrigado. 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 Obrigado.